Vem aí, a Semana de Pentecostes dois mil e vinte e dois. A abertura será no domingo vinte e nove de maio, com missa às dezesseis horas, no Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes. Da segunda-feira, dia trinta de maio, até dois de junho, programação durante o dia e missa de cura ou libertação às dezenove horas, de sexta-feira a domingo, no Tágua Parque, com bênção das velas. Semana de Pentecostes dois mil e vinte e dois. Tchau, tchau.